Melhor pra ficar aqui Dentro de marges a baixo O céu para construir Amém 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 Procura a solidão O amor no chão O machu passado desmancha Pensamentos sem razão O céu nos ponderijo Encontro um novo abrigo Forma a arte do seu jeito E tudo faz sentido Calma é Pra contar nos dedos Melhor pra ficar aqui Perto para desabar Música 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 Quero arrancar essa armadura do meu peito Deixar pra trás todo esse medo Deixar você me amar e te amar Poder chegar, contar segredo O peso do mundo é escuro É assim e é perfeito As estrelas da estrada contam o tempo E o que foi feito que não tem jeito Não vou mais mentir Amor e dor, eu me perdi Não sei quem sou Mas sei que vou por aí Não vou mais mentir Amor e dor, eu me perdi Não sei quem eu sou Mas sei que vou por aí Amor e dor, eu me perdi Amor e dor, eu me perdi Amor e dor, eu me perdi Oh, 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 oh Obrigado.